No segundo dia de gravações de uma das cenas mais perigosas do laço de sangue, Diogo Morgado se surpreendeu, fez que estava de ser ele mesmo a fazer a queda do punhasco. Eu achei que a produção não tinha de deixar fazer o sol. E não deixaram, não, não. Eu percebo, quer dizer, eu percebo o medo deles, não é? Eu acho que ganha muito mais se forem os próprios a fazer, ou pelo menos um par dos intervenientes a fazer. Eu acho que a cena ganha muito se for eu a fazer. Mas tinhas medo, não tinhas? Claro que sim. Uma altura de 12 metros, né? Aquilo está, é alto, mas é nessa altura que temos de pôr o medo atrás das costas e vamos a isto. Quando ouviste a ação, o que é que se passou pela cabeça? Eu já estava a ouvir a ação desde que acordei. Eu já desde que acordei que me meti na cabeça que ia saltar. Portanto, a minha ação já estava a dar desde que decidi que ia saltar. Era só uma questão de convencer as autoridades para deixar-me fazer. Eu não bati de chapa nem nada, a água estava fria, mas tirando isso, pah, valeu a pena. Eu gosto disto, eu gosto destas coisas. Eu de preferência, quer dizer, havendo o mínimo de segurança, eu prefiro sempre fazer as minhas cenas. Também é um bocadinho vencendo os nossos próprios medos, percebes? Aquela coisa de tu conseguires fazer aquilo que te propuseste. E isso é uma sensação muito boa. Parabéns. Obrigado. Obrigado.